É, a torcida do Guarani queria um técnico experiente e aí a diretoria traz um pivete. Salve, salve, família bugrina! Tudo bem com você? Tudo ótimo por aqui. E antes de começar, já vou deixando o meu pedido. Curte esse vídeo, comenta, compartilha e explana pra todo mundo aí que tem vídeo novo no canal Versão Bugrina no YouTube. Então vamos lá. O técnico Bruno Pivete foi anunciado nessa segunda-feira como o novo comandante do Guarani para a temporada 2023 da Série B. Mais um técnico da nova geração. Mais um jovem técnico chegando aí para comandar o Guarani. Ele tem 39 anos, é natural de Campinas e é bulgrino. Eu acho que a grande maioria da torcida bulgrina já sabia que o clube do coração dele é o Guarani. Ele herdou essa paixão do pai dele, já falecido. Conhece o bulgrino aí há mais de 20 anos de convivência no Brinco de Ouro. Então sabe muito bem como que funcionam os bastidores, como que funciona o clima da torcida. Então ele já chega com a grande responsabilidade de dirigir um campeão brasileiro de Série A. Mas também, como ele mesmo disse, uma realização, um sonho de criança. Ele chega muito motivado. A torcida anda meio desconfiada. Mas ele, ao contrário, ele está muito motivado por poder dirigir o clube do coração dele. E fazer um bom desempenho aí na Série B. O Bruno Pivete, ele vai ser técnico do Guarani até o final desta Série B. Ele é um jovem técnico, como já dissemos. Ele tem um modelo de jogo ofensivo. Valoriza muito a marcação acirrada. E tem também como característica aproveitar a base. Então o Guarani, que é um clube formador, já revelou muitos craques. Mas ele pretende usar a garotada que se destacar no decorrer do ano. O Bruno Pivete, ele vem da Chapecoense. Mas ele não vem com bons números não, tá? A Chapecoense está disputando as quartas de final do Catarinense. Perdeu a primeira partida para o Barra, de 2x0, nas quartas de final. E isso fez com que ele fosse demitido da equipe de Chapecó. Ao todo foram 5 vitórias, 5 empates e 2 derrotas na equipe da Chapecoense pelo Catarinense. E pela Copa do Brasil, foi eliminado na primeira fase pelo Marcílio Dias, que ganhou de 1x0. Além da Chapecoense, o Bruno Pivete já dirigiu a Tombense, o Goiás, o CSA, o Vila Nova de Minas Gerais. E começou a carreira como auxiliar técnico no Vitória da Bahia. E também teve a oportunidade de desempenhar o papel de técnico. E aí foi que começou a ser técnico pelas demais equipes. No total aí do seu histórico como técnico, ele não tem grandes vitórias. Ele até teve algum destaque aí na Tombense. Mas é um técnico inexperiente. É um perfil que está sendo bem visto pelas diretorias do Guarani. Então, assim, esses são os últimos perfis de técnicos do Guarani. E o Bruno Pivete não é diferente. Minha opinião, eu não estou animado com essa contratação. Apesar de ele ser bugrino, pelo menos, a gente vai ter algum cara que pense em ganhar o derdo. Que seja um fator emocional, motivacional, que vai entrar em campo. Então, a gente sabe que a gente tem um bugrino nas quatro linhas. Isso é muito bom. Mas eu não me sinto motivado com a chegada dele. Ainda mais pelo fato de estarmos perdendo muitos jogadores. Não tem chegado ninguém para poder compor o elenco. Então, isso nos deixa preocupados. Mas desejamos toda a boa sorte do mundo para o Pivete. Que ele faça um bom desempenho aí no Guarani. E que esse ano seja diferente dos demais. A gente não quer só brigar contra o rebaixamento. A gente quer lutar por acesso pelos 10 primeiras posições. A gente não quer passar sufoco nesse campeonato da Série B. Beleza? Então, Bruno Pivete, seja bem-vindo ao Guarani. Muita boa sorte. Toda a família bugrino vai te apoiar. E quando time e torcida estão unidos, não tem para ninguém. Beleza? Bugrino, não se esqueça. Curta esse vídeo. Comente, compartilhe. E divulgue aí para todos os seus amigos nos grupos de WhatsApp. Tá certo? Forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.